E o show rural de inverno que aconteceu em Cascavel ainda rende boas notícias. O IDR Paraná organizou uma fazenda modelo em agroecologia durante o evento. O público conheceu mais de 40 tecnologias de manejo e perto de 200 espécies de cultivo. Vamos conferir. Uma fazenda modelo de 4 mil metros quadrados onde o público pode circular e conhecer várias propostas de renda com base agroecológica. É produção sem agredir o meio ambiente. Trazendo conhecimento e tecnologia para que os produtores possam conhecer novas práticas de produção agrícola sustentável. A iniciativa foi aprovada pela Copavel, que organiza o show rural de inverno. É importantíssima evolução para que nós criamos dentro das propriedades rurais e também na própria consciência de toda a sociedade, falar de agroecologia, que é o princípio de cuidar da terra e do meio ambiente. O espaço foi executado pelo convênio Vitórias, uma parceria entre o IDR Paraná, Itaipu Binacional e Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento do Agronegócio, a FAPE Agro. Dentro desse convênio, tendo muitos eventos, muitas oportunidades de capacitação e muitas oportunidades dos agricultores interagirem com as nossas equipes e principalmente vendo a coisa acontecer. E a Fazenda Modelo Agroecológica atraiu não só o público do setor. Eu tenho um quintal onde eu planto ervas, verduras, legumes, tenho bastante árvores. É tipo uma agrofloresta, com plantas, medicinais e alimentos. É outra visão que a gente tem, né? A gente viu aqui e vai implantar na nossa área. Você é o que você come, né? Você colhendo o teu alimento ali, você não está comendo só as vitaminas. Você está pondo energia no teu organismo, né? De plantas medicinais a ornamentais, a vitrine agroecológica do Show Rural de Inverno foi uma boa janela de oportunidades. Se tem uma diversidade bem mais ampla do que se costuma ter em várias propriedades, de modo que o produtor também possa encontrar outras opções, né? Algumas opções que até se conhecia antigamente e que não são tão divulgadas. E também opções que se podem até chamar de alternativas, que o agricultor pode conseguir rendimento, pode trabalhar com outras culturas para montar um novo sistema produtivo e de geração de renda. Essa exposição em forma de fazenda modelo é muito interessante mesmo. A gente conhece um pouco de várias tecnologias no mesmo espaço. Parabéns ao IDR Paraná pela ideia!